Vamos dar continuidade aos serviços agora do período da tarde. Antes, gostaria de fazer uma solicitação a todos. Foi solicitado para nós que as palmas fossem silenciosas, porque tem pessoas que têm alguma sensibilidade. Então, vamos respeitar no momento das palmas. A gente faz as palmas silenciosas. E também gostaria de solicitar que todos seguissem o Instagram da Escola do Legislativo, que é arrobaescoladaalesc, para que vocês fiquem por dentro também das atividades que a gente vem realizando, e principalmente os eventos realizados pela nossa escola. Dando início aos trabalhos da tarde, convidamos para proferir a palestra com o tema Mercado de Trabalho, Ação para a Inclusão, o Sr. Tony Marcos Toudon. Tony Marcos é graduado em Química pelo Centro Universitário Fundação Santo André e MBI em Gestão de Pessoas pela Universidade Anhanguera de São Paulo. Tony não se destaca apenas por sua competência no setor automotivo, mas também por seu comprometimento e atuação em prol da inclusão de pessoas com deficiência em cargos de liderança na estrutura da General Motors do Brasil. Como líder local e membro do time da América do Sul de inclusão de pessoas com deficiência, Tony tem desempenhado um papel crucial na implementação de políticas e práticas que promovem a diversidade e equidade. Sua liderança vai além do simples cumprimento de cotas, pois busca verdadeiramente desenvolver oportunidades significativas para que as pessoas com deficiência alcancem posições de destaque na empresa. Com a palavra, para proferir sua palestra, o Sr. Tony. Obrigado. Boa noite. Bom, eu sou uma pessoa gordinha, né? Diferente de todo mundo que falou que é gordo, eu sou gordinho. Sou homem branco, tenho cabelo curto, castanho, barba por fazer, estou com uma camisa azul e cinza e uma calça jeans. E vou falar para vocês, estou bem nervoso de estar aqui hoje. Então me perdoem aqui, né? Vou ficar andando para lá e para cá. E eu vou explicar o porquê, porque para mim começar isso aqui, eu tenho que falar porquê que eu cheguei até aqui. E para vocês entenderem o nível do meu nervosismo, eu sou um vocalista de uma banda de punk rock cristão, que toca em bares. Então não é gospel, tá? Já nada contra, mas não é. Então eu não tenho medo de público. Eu tenho uma facilidade para falar. Só que eu estou num lugar que é muito incômodo, mas muito necessário. Porque quando a gente fala de inclusão de pessoas com deficiência, sem estar na pele, sem sentir o que é, então a gente já ouviu aqui, né? E eu aprendi isso já. Não falem de nós, sem nós. Então eu tenho esse lugar que eu não tenho nenhuma deficiência diagnosticada ainda, porque eu ainda vou passar pelo processo de diagnóstico, tenho, quero fazer, né? Minha terapeuta falou, vai, que pode ter, que você tem alguma coisa aí que você precisa descobrir. E por outro lado, eu tenho as pessoas que não concordam com a inclusão. A gente sabe que são muitas, né? E que me batem do outro lado. Então eu fico no meio aqui, meio achatado. Mas isso não tira a minha vontade de estar aqui, a minha vontade de estar lutando por essa causa e de estar desenvolvendo ferramentas para que a gente possa chegar num lugar melhor. E é importante a gente entender isso. E por que eu comecei a estudar a questão do PCD? Eu estava na minha empresa, e lá é uma empresa extremamente inclusiva, eu tenho 20 anos de experiência aí no mercado automobilístico, desses 20 anos, 17 como líder, e começou alguns pilares de inclusão, e eu fui em uma palestra, achei interessante, e tinham vários pilares. E eu, por afinidade, não sei, eu decidi fazer parte ali do pilar de PCD da América do Sul toda, que essa empresa é uma empresa muito grande, então eu comecei ali a desenvolver, a conhecer, a fazer os estudos. E a partir daí, a minha esposa começou a... Então, muitas coisas que vocês falaram aqui, a minha esposa começou a identificar algumas coisas no meu filho. Então, eu tenho um filho de 11 anos, o Pietro, ele é extremamente inteligente, ele não tira nota menor que 9,5. Eu até brinco com ele, que eu falo, cara, você está desonrando o seu pai. Porque eu não tirava nota maior que 6. E você está, né? E ao ponto de agora, em matemática, ele tirar 6, e quando eu fui perguntar para ele se tinha acontecido alguma coisa, ele começou a chorar, eu falo, não, não, não chora, não estou preocupado com a sua nota. Eu quero saber se você teve alguma dificuldade, onde que eu posso te ajudar, né? E ele já... Então, ele também não usa... Cadê o Guilherme, que deve estar andando por aí? Ele não usa sapato amarrado, ele só gosta de sapato de encaixar. E várias características. Ele tem seletividade de comida. E aí a minha esposa começou a estudar isso, eu comecei a estudar isso, só que aí a minha esposa se identificou. Ela falou, ah, não, eu acho que eu estou dentro do espectro. Eu, resumindo, a gente decidiu que a família toda vai fazer o diagnóstico. E a primeira foi minha esposa, porque ela realmente tinha um grande sofrimento. E ela foi diagnosticada com altas habilidades e superdotação, e com alguns traços de teia, mas não ao ponto de ser diagnosticada. E agora o próximo é meu filho, mas como foi dito aqui, a gente sabe que é muito caro, então nós somos em quatro, vocês imaginem, né? A gente tem que fazer uma poupança, mandar um, faz uma poupança, eu sou o último, eu falei, não tem problema. Mas a partir daí eu comecei a estudar mais o caso, comecei a entender mais. E aí, dentro desse tema hoje que a gente vai discutir aqui, de inclusão no ensino superior, eu como empresa, eu como uma, não, eu como a empresa, porque eu não estou aqui representando a empresa, mas dentro dos estudos que eu fiz para empresas, a gente percebe que realmente existe um gap, e eu vou mostrar para vocês com dados, que a gente tem essa dificuldade de contratar pessoas com deficiência. Parece até uma piada, mas não. Realmente existe, as indústrias têm uma dificuldade para contratar pessoas com deficiência graduadas. E eu vou mostrar para vocês o dado. Então, não é que não conseguem contratar pessoas com deficiência. Se conseguem, mas quando precisa de um nível de graduação, é onde entra a dificuldade, e aí a gente vai ver um pouco disso. Primeiro, eu queria falar para vocês que diversidade e inclusão, vai ter até uma palestra sobre isso, e eu achei legal que daí linkou, eu sempre abro com essa frase. Não é benfeitoria, não é... é negócio para a empresa. Vocês precisam saber disso. Que a empresa não está sendo boazinha, ela não está só querendo captar um público, não é negócio. Porque vocês imaginam assim, vocês têm uma indústria de shampoo. E nessa indústria, você contrata só loiro do cabelo liso. Eles vão fazer shampoo para a pessoa loira do cabelo liso. E eles vão pegar aquele mercado. Mas aí existem as pessoas do cabelo crespo. A pessoa loira do cabelo liso não vai saber fazer um shampoo para a pessoa do cabelo crespo. Então a gente precisa de diversidade na indústria, porque todo mundo aqui é consumidor. Todo mundo aqui compra. E eu vou dar um exemplo aí sim, da empresa que eu trabalho. A gente tem lá uma ferramenta que chama SES Lab. SES Lab, se você compra um carro e você é um deficiente, você na concessionária liga para um telefone lá que essa pessoa atende e você fala o que você precisa. Ah, eu não tenho o meu braço direito, que nem um caso muito clássico. Eu tenho nanismo e eu não consigo fechar a mala do carro. E aí eles desenvolvem um dispositivo para você comprar ali. Exclusivo para você. Então precisa-se ouvir essas pessoas. Teve um outro caso que uma pessoa queria fazer uns adesivos com... Me desculpem também as nomenclaturas, às vezes eu esqueço. Leitura de cego é brau... Braille, desculpa. Leitura em braille. E aí uma pessoa que estava no nosso grupo falou, mas nem todo deficiente visual sabe ler braille. Então é melhor, em vez de você fazer algo escrito, faz seta para aumentar o volume, abaixar o vidro do carro. É a importância de a gente ouvir as pessoas. A gente ter grupos multifuncionais. Então lembrem disso. Opa, deixa eu voltar aqui. Diversidade e inclusão não é caridade. Faz parte do negócio das empresas. As pessoas são importantes lá. E hoje em dia, cada vez mais, vocês veem as empresas que trabalham com diversidade e inclusão. E isso para todos os pilares. E para a gente começar a falar como que a gente implementa, porque a gente precisa começar implementando em uma empresa o tema de inclusão. A gente precisa saber onde a gente está. Então não adianta eu chegar lá, vocês chegarem em uma empresa e falar assim, olha, a partir de amanhã a gente vai implementar aqui um projeto, um trabalho de inclusão. E vamos lá. Como? Como que a gente está? Quem nós somos? Como que é a realidade da empresa? O que a legislação local fala? Então vamos sempre trabalhar com a questão do PCD aqui. Então todo mundo sabe que hoje 5%... Tem vários degraus aí. Mas as empresas grandes precisam de 5% da população deles PCD. Então é lei. E é uma multa bem pesada que é paga por pessoa caso vá lá a uma auditoria e pegue que a empresa não está cumprindo esse papel. Então vamos pensar numa empresa para mim fazer aqui um comparativo com vocês. Esses dados são fictícios, de números, mas as porcentagens são reais. De uma empresa que eu fiz um estudo, foram várias, numa população de 15 mil pessoas. Então, trazendo dados para vocês. Esse estudo foi feito na região sul e sudeste. Na região sul e sudeste, depois eu vou trazer para vocês a população do Brasil, mas a gente tem aí, agora eu não lembro se é a sul ou a sudeste, mas uma é 8,2%, a outra é 8,8% da população PCD dentro da população em geral. Então, uma empresa com 15 mil pessoas, qual que é a realidade dessa empresa? Primeiro a gente precisa entender isso. Ela tem 75% de toda a sua população na área operacional e 24% na área técnica. Ou seja, 75% lá fazendo o trabalho braçal, com a mão na massa, e 24% mais na parte administrativa, de gestão, na parte técnica. A gente tem uma equivalência de três vezes de diferença da parte operacional para a parte técnica na realidade da empresa. agora vamos para um estudo de caso nessa empresa para pessoas com deficiência. Então, lembrando que ela tem 15 mil pessoas, se essa empresa atinge o 5% da cota, ela vai ter 750 pessoas ali, aí aqui, porcentagem real, tá pessoal? Que é onde chamou atenção para me levantar esse estudo e fazer esse entendimento. 96,8% da população dessa empresa estava na área operacional. Isso chamou atenção, porque quando a gente começa a fazer o estudo, uma coisa que sempre acontece, foi falado aqui também, sempre que a gente vai falar de inclusão de pessoas com deficiência, você monta um grupo para conversar e as pessoas não entendem muito do assunto, estão querendo ajudar, mas a primeira pergunta fala, ah, mas não tem acesso para cadeirante. Ah, vamos parar. Não, é muito difícil. Ih, não vão liberar verba para fazer aquilo. Calma. E toda reunião que eu começo com esses grupos hoje, eu falo, a gente está aqui, vamos montar um grupo de inclusão, calma com o cadeirante. Eu sempre falo assim, aí todo mundo já dá, mas por que você está falando isso? Porque eu sei que daqui a pouco você vai falar que não tem rampa e a gente precisa parar tudo. Não, a gente carrega se for possível. Que nem vocês fizeram aqui, que foi o comentário, não tinha rampa, a gente vai colocar. É importante? É. Precisa ter? Precisa. Mas vamos entender a nossa realidade. Opa, passou aqui, vocês já estão com spoiler. Então, ficou, para a gente ficou muito, a gente ficou pensativo porque a gente falou, pô, a gente pensou que as pessoas com deficiência tivessem maior número na parte administrativa, escritório, e tudo mais, por essa questão de sempre a gente pensar nas pessoas que não, vamos dizer assim, o capacitismo. Elas não seriam capazes de estar ali na parte operacional. E a gente provou que não é isso. só que a parte também que precisaria de um diploma, de uma graduação, estava muito baixa. Só 3% da população. E aí a gente percebeu que com a realidade da empresa, que a população operacional, é muito número, hein, gente, vocês vão, vocês vão, vai pegando os números aí. A população operacional, para a população técnica, era de três vezes a diferença, pulou para 30. quando a população é PCD. Isso chamou a nossa atenção, é muita diferença. E aí a gente tomou uma ação. Não estão contratando PCD. Por quê? Está errado isso aí, vamos atrás. Fizemos um questionário para toda a liderança. Várias perguntas. E duas a gente separou para o nosso grupo de discussão. A primeira. Você contrataria uma pessoa com deficiência? 97%, 98%, sim. Contrataria. A sua área, ela é apta para uma pessoa com deficiência? Ficou meio dividido porque a pessoa não sabia responder ali. E aí a última. Por que você não contrata uma pessoa com deficiência? E aí veio a resposta que levou a gente para esse estudo. Não chega profissionais para nós. Falei, não pode ser. Falei, isso não existe. Aí eu fui atrás do grupo de talent da América do Sul. A mesma resposta. Não, a gente não recebe currículo. Falei, mas não pode ser. Aí eu abri uma vaga de 100 currículos, zero PCD. Eu falei, é uma realidade. E aí eu fui começar a entender o que estava acontecendo. Porque como empresa, eu encontrei um bloqueio. Então eu precisava entender. E a minha primeira dificuldade foi, as universidades não abrem as portas para a gente conversar. Pelo menos as que eu fui. Então, por favor, aí vocês de universidade, ajuda o gordinho, me dá umas informações aí. Não é muito que eu peço para a gente colocar e acrescentar no estudo. a gente percebeu que a gente ia perguntar, não. E eu também fui em colégios técnicos. E o colégio técnico que eu fui, eu perguntei, vocês têm mapeamento de PCD para eu entender o que eu preciso preparar a empresa para estar... É. Eu sei que eles estão aí. Eu sei que eles estão identificados. Mas você não mapeou? Não tem um... Não, não tem. Vamos providenciar. Que bom. Mas a gente começa a perceber que realmente tem uma dificuldade. E aí eu fui um pouco mais a fundo. Esse estudo é de 2022, tá? Queria deixar claro. Pode ser que mudou muito. Tanto os primeiros números quanto agora. Pode ser que mudou. Mas eu não senti mudar ainda na prática. A gente está lá vendo tudo acontecer e não mudou. Então eu fiz uma correlação com a população do Brasil que em 2022 era 203 milhões. sendo que 18 milhões 0,6 eram pessoas com deficiência. 9,1%. Se a gente for falar de justiça tudo na equivalência tem que ser 9,1%. Vocês concordam? Se a população preceder 9,1% a lei de inclusão devia ser 9,1%. Só que a gente sabe que tem algumas pessoas como a gente já ouviu aqui que às vezes não podem sair de casa não tem a condição de trabalhar. Então decidiu-se no 5%. E vamos depois trabalhar só no 5%. Aí eu fui ver quantos universitários tem no Brasil em 2022. 9,444,000. Então vamos lá. de 203 milhões 4,6% da população brasileira estava na universidade. Aí se a gente fosse fazer essa correlação aqui de 9,1% desses 4,6% aqui 9,1% devia ser PCD. Mas a gente é bonzinho a gente foi no 5%, que é o 5% que o governo deu para a gente lá e tudo bem. só que a realidade é que desses 4,6% nenhum 1% dos estudantes universitários hoje são PCDs. Identificados ali, né? Que se identificam e depois eu vou falar para vocês uma outra realidade que eu descobri nesses estudos. Se a gente fizer uma correlação e aí eu esqueço a população brasileira porque na população brasileira a gente está falando de 203 milhões 4,6% são universitários. Então vamos só no PCD. Teoricamente da população de 18 milhões 4% ali tinha que ser universitário. Só que na verdade é 0,4% da população PCD hoje está na universidade. Aí eu volto nesses opa, cadê? Aí, está aqui. vocês lembram que no primeiro slide que eu mostrei era 3 vezes aqui. Aqui é 30. Ou seja, 10 vezes mais de diferença entre uma pessoa na operação, lembra? Trabalhando lá há uma pessoa num cargo que precisa de uma graduação. Quando a gente vem Opa Opa Aqui a gente vê que é 10 vezes mais também ali. Então esse número 10 está me perseguindo e eu preciso quando eu descobrir eu prometo que eu compartilho com vocês. Mas é um número que tem perseguido essa pesquisa e tem me deixado bem pensativo nele. Mas isso ainda piora um pouco. E eu vou trazer um dado para vocês eu vou falar que eu busquei em várias fontes que aqui eu busquei IBGE Ministério da Educação essa última aqui eu não consegui encontrar. Mas o que fala aqui é que em 2022 desses 79 mil alunos que estavam matriculados PCDs só 5 mil se formaram. Ou seja, daquele 1% da população aqui que a gente fala da população universitária só 6,3% se formou. O mercado está sedento. O mercado está querendo as pessoas está indo atrás. Eu tenho buscado muito no LinkedIn eu tenho olhado muito LinkedIn bastante empresa trabalhando com a com a comunicação de inclusão mostrando nós somos inclusivos. só que o mercado não está conseguindo uma fonte para trazer essas pessoas. E aí venho aqui falar com vocês que são reitores de universidade professores e tudo mais e mais para frente aqui eu vou fazer um comentário que eu entendo que é difícil. Acho que vocês sabem muito mais do que eu até porque eu estou aqui pedindo me dá me dá e vocês estão vendo a dificuldade que está lá. Mas uma história igual da senhora do escritor do rapaz eu acho que é onde a gente tem que se pegar. Porque eu tenho eu ia falar no final mas vou falar agora eu tenho uma tese que eu quero fazer virar um mestrado eu estou numa briga se eu vou fazer mais uma pós se eu vou fazer esse mestrado que eu tenho uma crença é uma tese que se assim vocês imaginam duas pessoas numa corrida daqui até lá em cima desse lado as duas pessoas com as mesmas características mesmo peso mesma altura mesmo tudo desse lado tem uma pessoa com um piso liso e desse lado tem uma pessoa que o pé afunda até a canela vocês concordam com que as duas vão chegar lá? as duas vão chegar mas a pessoa que está no barro vai demorar um pouquinho mais talvez muito mais mas ela vai chegar ela vai se esforçar muito mais talvez ela desista no meio do caminho talvez ela olhe para o lado e fale poxa, mas é tão mais fácil aquele ali talvez tantas coisas mas se ela conseguir chegar e fizer esse caminho cinco vezes que são cinco anos que normalmente uma graduação tem você imagina se você trouxer ela para o lado do piso liso será que essa pessoa que correu piso liso se ele tirar uma corrida vai conseguir chegar primeiro ou a pessoa que estava no barro vai chegar primeiro eu tenho uma tese que uma pessoa com deficiência se você der as condições para ela ela rende muito 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 mais do que uma pessoa dita com não deficiência porque para ela chegar lá foi muito mais difícil e se você der a condição para ela a empresa vai render muito e eu falo para vocês eu estava falando para o Guilherme o meu lugar de fala é difícil como eu falei é um lugar que eu não estou nem do lado que eu não tenho uma deficiência e também não estou do outro lado mas é um lado que eu tenho que mostrar a razão às vezes a gente está vivendo aquilo a gente vive a emoção e eu estou tentando trazer algo voltado para a razão porque as empresas a gente vive num país capitalista as empresas querem o retorno elas querem não adianta você chegar lá vamos contratar aqui não acontece eu tenho que mostrar dados eu tenho que provar para eles que rende mais e eu já tenho alguns cases na empresa que eu trabalho de sucesso cases assim que a gente mostra você está vendo se der condição voa vai e supera e aí você tem quando a gente eu vou trazer um pouco para o autista quando você descobre ali o hiperfoco dele e você puxa aquilo porque a empresa precisa você vai voar qual que é o papel de um líder e aqui eu vou eu vou pular aqui para algumas das ações eu já vou falar de uma que é esse treinamento para líder o papel de um líder se a gente fosse pensar numa empresa o que o líder deveria fazer é eu tenho um grupo de 20 pessoas o que eu queria saber quem acha que eu tenho que tratar todo mundo igual levanta a mão olha vocês estão treinados quem acha que eu tenho que tratar na individualidade todo mundo lógico o mesmo julgamento mas cada um na individualidade levanta a mão é vocês estão treinados mesmo é isso que o líder tem que fazer se eu tenho 20 pessoas ao qual está na minha responsabilidade eu tenho que conhecer cada um no individual eu gosto de falar tem uma frase que fala que o nosso umbigo é o centro do universo não tem? não sei quem já ouviu isso para mim é a maior verdade do mundo porque cada um de vocês cada um de nós nós somos um universo ninguém vive o que o outro vive nada, zero o nosso polegar é diferente nossa impressão digital se o dedo é diferente se Deus fez o nosso dedo diferente imagina o resto desculpa eu acredito em Deus pode ser alguém que não acredite desculpa mas imagina todo o indivíduo tão complexo que a gente é e aí a gente quer tratar todo mundo igual e não é a gente tem que ter igualdade ali sim mas tratar o indivíduo aí você imagina eu tenho aqui uma pessoa outra pessoa outra pessoa se eu trato cada um conhecendo o que ele tem de ponto forte conhecendo o que ele tem de dificuldade conhecendo a história dele eu vou conseguir tratar ele do jeito aí ali chega uma pessoa com deficiência para mim vamos dizer um autista eu conheço o hiperfoco dele eu conheço a dificuldade ele tem sensibilidade a som eu vou colocar ele no meio da fábrica a probabilidade de não dar certo eu já estou pedindo para não dar certo é simples então eu tenho a liderança das empresas hoje tem que entender isso e parece brincadeira mas eles não conseguem ver às vezes se a gente fala eles falam eu não tinha pensado nisso e não é maldade a gente pensa que às vezes é ah não a pessoa é uma pessoa fria não é eu tenho um um seriadinho que eu estou assistindo com a minha família chama Suits tem que falar bonito Suits Suits mas é em inglês Suits que é Ternos que tem lá o Harvey Spector que é um bonitão de Terno um advogado que ele demonstra tudo o que a sociedade quer que a gente seja que é um cara viciado em trabalho se dedica ali em tudo não tem uma família tem vários relacionamentos anda no carrão e está feliz eu não sou pode ter pessoas daquele jeito não é que não mas que nem eu se eu assisto eu já sou o contrário eu já tentei no passado ser daquele jeito porque a sociedade pedia para mim ser daquele jeito mas eu descobri que a minha maior fortaleza o que eu tenho de mais forte é a minha vulnerabilidade e um brinde a Bené Brown por isso que me ensinou isso eu não posso tentar ser o que os outros pedem para mim ser eu tenho que ter o direito de ser eu eu tenho eu olhando para mim eu sou agressivo né quem olha para mim mas quem vive perto de mim eu sou um ursinho carinhoso eu choro ai eu assisto o filme do Rei Leão ai eu fico segurando porque eu não quero chorar ai meu menino fala você vai chorar? eu não choro ai fica a lagriminha não a lagrima já conta e eu fico ali ai dói aqui sabe e eu não vai mas eu adoro chorar eu gosto eu faço as coisas pelas pessoas mas a minha imagem mostra outra coisa agora eu não tenho que ser o que as pessoas me veem eu tenho que ser o que eu quero ser o que eu sou na verdade bom ai eu dentro desse estudo todo que a gente mostrou a gente viu que tem um gap e voltando eu estou falando de um pilar a gente tem vários pilares que a gente pode trabalhar afrodescendente a questão da mulher LGBTQI+, etariedade e a gente vai para várias situações mas a gente está falando exclusivo aqui da pessoa com deficiência e a questão do curso superior tá a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter um grupo multifuncional na empresa e ai estiver alguém de empresa me escutando para se discutir o que vai fazer então para fazer aquele mapeamento inicial entender como é que é a empresa entender onde que está a dificuldade onde que a empresa precisa trabalhar e esse grupo multifuncional não necessariamente precisa ter um PCD naquele momento é muito bom se tiver porque as vezes você não tem na empresa e ai você vai entrar naquela não, eu não vou nem começar porque não tem ninguém aqui não, vai buscar informação vai buscar uma coisa que dentro de onde eu trabalho as pessoas dos outros pilares falam muito do grupo que eu faço parte que eu coordeno o grupo na empresa que eu trabalho e faço parte do regional e ai eles ficam mas o que vocês fazem de diferente tem uma diferença que faz todo sentido que eu vi aqui em vários de vocês e eu já percebi isso se eu preparar um carro para mim para o Tony eu vou querer botar um turbo eu vou querer colocar ele rebaixado eu vou fazer um auê no carro para mim sair agora se eu fizer para o meu filho esse carro eu travo ele no 15 por hora coloco um radar coloco não sei o que por que? porque quando a gente faz para o nosso filho a gente faz 10 mil vezes melhor do que a gente faz para a gente e o meu grupo que é o grupo que eu faço parte todos tem o filho com alguma deficiência então o que eles se dedicam para mudar as coisas é é fora do comum olha desculpa eu olhei para a senhora eu vi minha mãe para a senhora de óculos era igualzinha a minha mãe eu até assustei aqui eu falei nossa minha mãe está aqui porque ela é meia doida pode ser que ela tenha aparecido aqui então montar um grupo multifuncional segundo matriz de flexibilidade de atividades para você já travar os líderes você já monta uma matriz de flexibilidade onde você fala assim olha nessa você vai ter lá o ergonomista o departamento médico todo mundo nessa função aqui pode ter todas essas deficiências aqui porque qual que é a dificuldade de trabalhar com a população PCD o leque é gigante a gente sabe que tem várias situações e você volta a dizer temos que trabalhar o indivíduo e aí o que eu falei para vocês uma pesquisa destinada aos líderes da empresa o que vocês acham o que para vocês é importante que nem eu a gente fez uma reunião que eu falei para as pessoas vocês estão em um ambiente psicologicamente seguro qual que é a dificuldade e um cara levantou e falou eu tenho medo e é importante ouvir isso aí eu falei medo eu não sei tratar eu não sei o que fazer e se ele tem uma crise do meu lado e se ele é para isso que a gente está aqui aí você me liga eu venho e a gente resolve então tem mas o cara está errado não a gente tem que ouvir eles vocês vão ver aqui no final isso aqui é importantíssimo a gente tem que ouvir qual que é seu medo vamos entender vamos diferenciar teve um que o rapaz ele ele é deficiente auditivo e ele estava dando uma palestra e ele escrevia e aí chegou no final uma pessoa falou eu não sei eu sempre quis falar com ele mas eu tenho medo de chegar nele e não conseguir conversar e aí ele respondeu não, eu tenho um celular com aplicativo pode chegar e hoje a empresa também que eu trabalho ela tem uma ferramenta que quando você precisa falar com deficiente auditivo você aciona eles lá um aplicativo e aparece um tradutor na hora para você ali no celular e você consegue se comunicar com a pessoa então bem legal também treinamento para líderes então isso que eu conversei com vocês aqui vai lá pergunta quais são os medos o porquê as dificuldades aonde que está o conhecimento e vai te tentando tirar dúvidas para eles isso aqui é super importante workshops e palestras para mudança cultural dos funcionários um ponto que eu percebi eu não sei se vocês percebem isso nas escolas nas universidades se a pessoa tem uma uma deficiência visível ela é super aceita as pessoas ajudam vão lá fazem o possível entendem vamos ajudar vamos mudar a gente tira faz o que for quando é invisível ah que frescura mas por que ele é assim mas por que ele tem que usar fone mas o cara trabalha sozinho ah ele não vai no churrasco a gente ah é muita frescura a gente tem que mostrar para eles que não é uma condição e aí é importante o conhecimento porque daí quando você começa a explicar 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 repete as mesmas coisas várias vezes as pessoas vão entendendo mentoria para PCD uma coisa que surgiu também que foi muito bem aceita é assim a gente tem uma população PCD mas no operacional trabalhar com mentoria de carreira com eles quem gostaria abrir não é seletivamente mas você abre programas exclusivamente para pessoas com deficiência para você fazer plano de carreira conseguir bolsa em universidade fazer um acompanhamento o que ele precisa a empresa pode fazer isso ela consegue ajudar dessa forma visita e contatos com empresas referências então eu visitei algumas empresas foi interessante e uma empresa que eu visitei foi a importância de você estudar a empresa antes de você fazer qualquer ação eu fui numa empresa que a pessoa chegou para mim e falou assim olha a gente tem aqui o trabalho de inclusão 68% da nossa população é mulher eu falei poxa diferente o que você fez não nada a operação é normalmente as mulheres se adaptam melhor falei ah então não é um trabalho de inclusão a operação ela já já traz é ah então nesse momento não é o que eu estou procurando estou procurando ações que me ajudem mas eles tinham várias outras ações que eu copiei também e é interessante esse daqui eu acho que tem muito a ver com vocês parceria com instituições de educação eu vou falar o negócio não foi fácil a gente conversava buscava tentava conversa as pessoas não a gente não não queria saber o que estava acontecendo lá na verdade a gente queria entender se esses números que eu estou aqui são reais é isso mesmo não é isso mesmo eu não vou te julgar por isso a gente precisa entender como que a gente vai ajudar e e vocês tem várias respostas aqui cada palestra cada relato que foi falando aqui a gente percebe isso só que a empresa precisa se aproximar das instituições e o contrário também é verdade façam isso montem o grupo que vocês tem ali de inclusão vai batendo umas empresas fala como é que vocês estão na questão do PCD o que vocês estão precisando de ajuda porque eu fui numa instituição que estava precisando ali de pelo menos eu dar um direcionamento para conseguir atender o que a gente estava precisando e a partir daí você monta um banco de talentos porque o que acontece as grandes empresas hoje antigamente tinha muitos QI o que indica não, põe o meu filho aqui graças a Deus isso acabou bom pelo menos aonde eu enxergo desculpa não fui tão feliz no comentário em alguns lugares acabou e tem todo um processo de contratação então quando a vaga vai para uma pessoa de recrutamento se ela já tem ali um banco de talentos ela já direciona para o gestor porque hoje o que está acontecendo a pessoa de recrutamento chega para o gestor e eu falo porque eu sou um ó contratar um PCD hein eu falei contrato não tem problema cadê me traz eu preciso hoje as empresas quando vocês veem a vaga ali tem algumas descrições que são ela precisa daquela saber fazer aquilo mas numa questão de inclusão abre-se mão ó tudo bem então aqui isso aqui a gente consegue ensinar mas que nem diploma vai vamos falar que você precisa de um engenheiro você precisa de um engenheiro ele precisa do CREA se ele não for engenheiro você não consegue contratar então tem algumas situações vai na área de enfermagem como é que você faz se a pessoa não tiver o registro não trabalha então a gente precisa disso a gente precisa que e assim o que puder ajudar também no final vai estar meu telefone a gente está aí para ajudar porque no final de tudo isso a gente está todo mundo aqui pela mesma causa e pelo mesmo lado e por último é o mais difícil e é aqui que eu falo que entra o meu lugar de fala aqui eu sou importante aqui eu consigo que é o que? é você chegar do lado da pessoa e falar assim que palhaçada esse negócio de inclusão está contratando a pessoa só porque é mulher aí eu escuto olha lá só porque é deficiente se não fosse não tinha entrado daqui a pouco está tomando meu emprego é o que eles muitos acham e aí você tem que escutar trazer para o grupo e falar as pessoas estão pensando isso é isso não não é isso então a gente tem que levar a informação correta tem que trabalhar mais não adianta a gente querer bater e aí já tem um monte de gente não estou falando que está certo está errado não é isso mas o meu lado é tentar ouvir e mostrar a realidade um ponto de vista que eles não estão vendo e um dos pontos de vista que eu acho mais interessante a gente está preparando uma apresentação para isso é assim ah o mundo está chato a gente não ouviu isso o mundo está chato não pode mais fazer piada não pode mais falar nada agora eu não posso mais brincar já vou brincar ali e aí olha que coisa mas está chato para quem é essa pergunta que a gente quer fazer o tema o mundo está chato para quem para aquele que sempre apanhou como a gente ouviu aqui da professora que a senhora falou que é antigamente a sala especial eu sou dessa época que a sala especial era hoje a minha esposa ela é pedagoga e ela trabalha com educação inclusiva ela cuida de duas meninas numa escola trabalhou na APAI e e ela fala o quão bem faz para as meninas que ela cuida estar ali às vezes eu até pergunto para ela provocando eu falo mas vocês não acham que ela aprenderia mais se fosse num lugar isolado ela briga comigo mas eu estou falando só para dar para ver o que ela fala você está louco lógico que não ali ela tem um convívio ali está lá e eu estou lá para ajudar então a gente vê que a gente evoluiu muito nisso e é possível evoluir então essas pessoas precisam pode ser que a próxima geração e eu acredito nisso que a gente está trabalhando todo esse esforço que a gente está fazendo são para aquelas crianças que hoje tem 12 15 anos crescerem menos preconceituosas hoje eu falo da questão homossexual para o meu filho é super normal no meu época de menino que nem o Guilherme falou aqui isso é coisa de menina isso é coisa disso hoje para as crianças já tem um outro é outra coisa é outro momento e para nós que somos mais antigos a gente tem que ficar insistindo mas eu tenho fé que vai chegar um momento que isso vai acabar que a gente está trabalhando para isso para que as diferenças sejam aceitas e que a gente não seja julgado ou colocado o valor em cima do que você vê mas sim em cima do que eu faço porque a gente sabe que tem um monte de homem branco hétero de terno e gravata que cuidado não fica perto que é complicado então e tentam como foi falado aqui várias vezes tentaram de toda qualquer forma mostrar outras coisas para nós agora indo para o final aqui alguns desafios e dificuldades que eu tenho encontrado nesse meu estudo pessoal eu venho olhar aqui o relógio porque eu sou meio atrapalhado com às vezes eu falo rápido demais às vezes eu falo devagar demais às vezes eu não falo nada alguns desafios e dificuldades aqui primeiro essa questão da gente conseguir informação das universidades dos cursos é bem complicado eu consegui um contato numa universidade eu fui dar uma aula lá e por acaso tinha uma pessoa que ele tinha uma deficiência auditiva e ele veio conversar comigo e ele falou bem assim e eu já tinha escutado isso mas eu não tinha presenciado eu falei você tem dificuldade uma deficiência auditiva sim sim eu sou PCD eu falei mas você se se identifica como? não eu falei mas por que? aí né ele usou de uma palavra que não se usa mas eu vou peço desculpa mas eu vou usar exatamente o que ele falou eu não quero usar isso de muleta para o meu futuro aí eu falei não é eu falei tem um monte de gente lutando para identificar para as pessoas identificarem que a sua condição hoje te permite você ter alguns privilégios ter algumas diferenças no tratamento não, não mas eu não quero e isso é mais comum do que a gente imagina e depois não sei se nas escolas isso acontece eu conversando com a pessoa de recrutamento também ela falou que algumas vezes já ela foi entrevistar a pessoa na hora da entrevista ela percebeu que a pessoa era PCD aí perguntou você é PCD? ah eu sou mas por que você não se identificou? ah não sei as pessoas ainda tem medo então se existe esse medo é porque as empresas ainda não estão passando a confiança necessária para que entenda a gente abriu um eu achei também isso interessante a gente abriu um programa de estágio exclusivo para PCD sabe como é que era a foto comunicação era uma mulher negra de braços levantados aí quando chegou para a gente aí a gente falou que a gente tem vários programas desse incentivo né esse é o programa das mulheres negras né não não é o do PCD eu fico imaginando eu na faculdade passando vendo eu não ia parar não conversa ah mas aí mudaram aí colocaram né algumas imagens de pessoas com deficiência trabalhando tal aí ficou mais comunicativo foi maldade da pessoa não foi é por isso que é importante o grupo multifuncional são dificuldades que a gente vai encontrando outra dificuldade que a gente vê é às vezes a aceitação da família teve um caso num colégio técnico que o filho né a escola identificou uma condição num menino chamou a família levou pra psicopedagoga tudo fez tudo é bom levar ele pra fazer o acompanhamento o pai médico falou eu não quero meu filho não é autista ele já deu o laudo não é e ponto e a mãe sofre porque ela vê as dificuldades do filho sabe que o filho vai melhorar indo né nas terapias e tal e o pai não aceita e é médico e a gente tem essas limitações e uma que a gente tá trabalhando que também a empresa pode ajudar e eu entendo também é a condição do benefício que a pessoa com deficiência recebe às vezes ela não tem renda nenhuma ela recebe ali o benefício e quando ela começa a trabalhar acho que acima de dois salários mínimos ela perde perdia o benefício agora acho que ela ganha metade né mas a gente sabe que depois pra reconquistar era uma parece que mudou isso volto a dizer esse estudo é de 2022 era uma dificuldade pra conseguir de novo né tinha que passar por todo o processo e as famílias tinham um pouco de medo porque não era às vezes nem da empresa o medo era e se o meu filho ou a minha filha não se adaptar e ela sair como que a gente faz e aí entra um benchmark de uma empresa que eu vi que eles fazem um trabalho com a família a família vai junto antes de contratar vê a padrinha uma pessoa pra estar junto dessa outra pessoa até ela pegar uma segurança hora que engrenar fala tudo bem agora a gente segue então tem várias situações que pode fazer e que as empresas estão abertas a fazer pra que haja essa contratação e por último acho que todo mundo conhece esse essa fotinho eu vou descrever pra quem não tá vendo a gente tá é uma foto onde tem três pessoas uma com estatura alta média e uma baixa em cima de três caixotes iguais aí numa outra figura quem tem estatura alta não tem nenhuma caixa quem tem estatura média tem uma e quem tem estatura pequena tem duas e com isso consegue ver o jogo né que tem um muro tampando e a terceira não existe o muro e ninguém com caixa é eu gosto muito eu não eu gostaria muito de saber quem fez essa arte eu não sei eu adoro arte mas eu não sei quem fez procurei a gente sabe que a igualdade não funciona a gente já falou aqui né a gente precisa tratar o indivíduo a gente tá nesse momento aqui buscando equidade dando ferramentas né pra que a gente consiga dar situação pro nosso amigo que escreve sobre esporte lá poder pelo menos ver o jogo e aí fazer a ótima matéria dele mas a gente não pode e aí essa frase ela é forte mas é verdadeira a gente não pode se contentar com migalhas porque pra mim isso aqui é uma luta gigantesca pra gente conseguir mas ainda é migalha no pé da mesa a gente precisa ter liberdade aonde cada um é o que é e que todos deem condição pra gente ser o que somos nós né podermos ser do jeito que somos e conseguir assistir o jogo conseguir ter cidadania conseguir viver conseguir emprego sem que precise ficar implorando por adaptação implorando por um projeto implorando por isso não hora que você for lá procurar um emprego você vai tá lá ninguém vai nem perguntar mais se você é PCD porque é se você tiver nanismo se você tiver deficiência visual se você tiver deficiência auditiva for um TEA você só vai na hora ela fala olha eu preciso disso e ali na empresa ela vai te dando ou na escola ou na universidade a hora que a gente chegar nisso aqui esse tem que ser o nosso alvo porque se não for esse vão continuar a gente vai continuar implorando por adaptações e a gente tem que lutar cada vez mais pra que o muro derrube e a gente consiga ter acesso às coisas sem precisar ficar achando que é benfeitoria porque é nesse ponto que a gente acaba chegando e agora eu abro pra vocês pra dúvidas perguntas se alguém tem alguma sugestão do trabalho também eu agradeceria muito e desculpa eu falo alto também pra quem tá com problema sensorial alô não não é nenhuma dúvida na verdade é um agradecimento porque é é claro a gente consegue perceber que o Tony é uma um aliado interessado em trazer qualidade de vida pra gente que é pessoa com deficiência então acho que quando a gente vê isso uma pessoa assim com essa vontade a gente precisa reconhecer e agradecer essa é a minha contribuição obrigado queria contribuir também já dizer que nos próximos eventos que a gente falar sobre mercado de trabalho vou te trazer tá Tony muito bom a fala simples objetiva e direta e contribuindo também com a questão né aqui pra Santa Catarina a gente tem muitas dificuldades e uma das questões que principalmente o deputado Vicente discute muito e sempre é questionado o que que a gente tem feito pela inclusão no mercado de trabalho né embora a gente tenha muitas instituições aqui em Santa Catarina como a Paz que acabam fazendo um trabalho de inclusão no mercado de trabalho mas é aquela questão que tu colocou no início são na maioria são pessoas com deficiência que não chegaram nem no nível superior né e eu já ouvi relatos de pessoas do nível superior que não conseguem emprego por conta da dificuldade que as empresas tem na questão da contratação e de como saber contratar quando tu tava apresentando algumas estratégias eu lembrei de uma seleção de emprego que eu passei numa empresa aqui na qual eu como assistente social tinha que criar uma plataforma um programa de como incluir as pessoas com deficiência na empresa né eu fiquei pensando é uma empresa a Cronos ela trabalha com vigilância limpeza meu Deus é muito amplo e aí quando você trabalha com pessoas com deficiência está ligado ao movimento você vem defende levanta a bandeira mas quando muitas vezes você vai colocar em prática é difícil você pensar em estratégias né a gente coloca mais ou menos no sucinto assim algo apresenta e eu fiquei pensando em como colocar muitas das minhas ideias né e quando a gente apresenta ideias inovadoras as empresas não aceitam por quê? porque é investimento e uma das coisas que eu já falei muitas vezes com o deputado foi isso o porquê que não estão contratando pessoas com deficiência porque é investimento né ninguém quer mudar ninguém quer é a gente tem uma amiga do Ministério do Trabalho que é a doutora Luciana uma defensora aqui no estado da inclusão no mercado de trabalho e ela já colocou isso também da dificuldade e da que muitas empresas bocóitam a questão das ações afirmativas pra tipo chega numa tal instituição eu pago pra que o aluno continue ali mas que a gente tenha contabilizado na nossa cota como uma pessoa na empresa né então acaba acontecendo isso também essas trocas de favores que é inaceitável a gente tem que estar assim apresentando denunciando e é um sonho como tu colocou ali o derrubar barreiras de um dia a gente não precisar mais das ações afirmativas né e de fato todo mundo concorrer a uma vaga de empresa equitativamente né e eu acho que a tua fala ela vem contribuir tá tava comentando aqui com o meu colega da escola do legislativo como seria bom porque a gente tem na assembleia um grupo de inclusão de estagiários que estão no ensino superior que é o Alesc inclusive inclusive a gente já recebeu prêmios e eu gostaria que hoje eles estivessem aqui já deixo aqui registrado porque é importante se eles estão lá na universidade se são pessoas com deficiência que estão aqui na assembleia legislativa esse setor mais do que ninguém deveria estar presente hoje aqui ouvindo todas essas palestras porque a inclusão tem que começar a partir daqui desses espaços e uma das discussões que eu já tive também com a casa foi que eu faço parte dessa comissão é que a gente precisa incluí-los onde de fato eles estão sendo preparados para o mercado de trabalho se está fazendo jornalismo porque não na TVA se está fazendo na parte administrativa administrativo da casa é área da saúde na área da saúde porque antes era onde dá então a gente tem que começar a mudar também dentro de casa para que a sociedade possa ver essa tal de inclusão que a gente tanto fala que ainda para mim é uma questão utópica a gente está num processo que ela de fato se faça presente muito obrigado pela tua contribuição concordo com a sua fala e vou até um pouco além eu acho que as instituições públicas elas podem ajudar montando realmente esses grupos eu estou para conversar na cidade onde eu estou de Indaiatuba que eu também sou eu sou várias coisas eu sou coordenador do grupo de voluntariado da empresa onde eu trabalho e eu tenho acesso a secretária de assistente social lá e eu estou para falar com ela a gente precisa montar um trabalho onde você tem aqui as instituições mandem as pessoas com deficiência estejam aqui e as empresas venham as empresas parceiras que queiram participar disso estejam ali e a partir daí você ganha um selo eu lembro que o Guilherme falou do selo era o selo Portinari que vocês estavam montando não era? não sei se montou não mas que isso gere uma visualização para a empresa olha essa empresa realmente é inclusiva não é só colocar lá no Instagram uma bandeira ou XY não mas olha realmente digital que seja estamos trabalhando para fazer a vida das pessoas melhor Oi Tony eu quero primeiramente parabenizá-lo pelo seu posicionamento você é uma pessoa sem deficiência trabalha em uma empresa privada e está do lado das pessoas com deficiência quando você está preocupado com a sua empregabilidade isso é fundamental porque se a gente aqui está tratando de ensino superior o ensino superior é o caminho para a empregabilidade e isso é fundamental porque as pessoas vão precisar se manterem uma vez que os pais acabam falecendo e elas têm que ter um lugar ao sol no mercado de trabalho qualificado passou o tempo que o cego vendia sua vassoura e tocava violão na porta da igreja nós sabemos hoje que as pessoas com deficiência são capazes e essa eu acho que é a grande questão o capacitismo então se você diz por que que não dá certo e tal porque ainda há um capacitismo talvez até meio que inconsciente das direções e dos RHs sabe eu com a minha na minha experiência no convívio com pessoas com deficiência eu capto muito isso muitas vezes a alta cúpula quer mas o RH não está preparado e o RH tem medo de querer implantar um trabalho sobre pessoas que ele não conhece e agora o que eu faço com a pessoa com deficiência visual com o surdo então o que eu ouço muito dos alunos é assim olha não deu certo o meu emprego porque o que eles fizeram pra mim principalmente da área de deficiência visual não foi uma adequação foi uma gambiarra claro que daí não funcionou né a questão dos surdos os surdos estudam fazem cursos de graduação de pós-graduação e permanecem na linha de produção pelo capacitismo né então não esse surdo não vai ter condições de assumir um cargo administrativo tão bom ele não escuta ele pode ficar lá que tem muito barulho aí lá ele não se incomoda com o barulho o raciocínio é meio assim né o equívoco é muito grande então você vê surdos com pós-graduação que não saem da linha de produção que muitas vezes machucados e tudo e não tem acesso eu tenho casos de sucesso de alunos surdos que estão em empresas multinacionais mas são casos de sucesso né não é sempre que isso acontece então muito importante esse teu posicionamento já sou desde já sou admiradora e quero fazer algumas parcerias com vocês sim com a nossa instituição e como pergunta eu quero te fazer a seguinte vocês tem tentado ou já fizeram inclusão com emprego apoiado o que é emprego apoiado o emprego apoiado é uma forma de trabalho em que a pessoa com deficiência tem vamos dizer um acompanhante um tutor durante um tempo não eternamente mas ela vai ter principalmente com deficiências com maior comprometimento em que ela não pode já ser colocada sozinha dentro da empresa sim falando para abrir vocês vão olhar meu linkedin não adianta eu esconder eu não estou aqui pela empresa mas eu trabalho na General Motors uma empresa automotiva e lá tem uma população de deficiente auditivo gigantesca muito grande mesmo eu já fui você vê em 2007 eu era coordenador e eu tinha duas pessoas que trabalhavam comigo deficiente auditiva e eram essa condição e no caso eu era o tutor delas então parece coisa boa mas tem alarme de incêndio a gente tem as pessoas que cuidam que vai lá e vai chamar então existem sim esse apadrinhamento que a gente chama no começo quando chega para estar ajudando para dar essa segurança hoje já evoluiu muito na GM muito muito mesmo a gente tem e aí vai naquela questão da mentoria que eu te falei a gente percebeu que sim tem pessoas graduadas no chão de fábrica mas são duas coisas diferentes na verdade são várias mas eu vou citar duas uma é não é a questão da capacidade é a vontade dele às vezes ele está bem ali e isso acontece também com com a pessoa que não tem deficiência a gente às vezes acha pô mas você tem um baita talento tá mas eu estou feliz aqui eu quero continuar aqui e tem a outra situação que ele não recebeu de repente uma educação vamos dizer assim vai um porque desde quando a gente nasce dependendo do nosso vocês sabem melhor do que eu do nosso núcleo familiar a gente cria hábitos e pensamentos que nem eu sou filho de sindicalista petroleiro eu fui parar numa montadora até hoje eu falo poxa pai por que você não foi empresário por que você não foi me ajudasse mas a minha tese no meu TCC do meu MBA foi em cima disso de que as pessoas eu estava estudando muito a geração Z Y e como elas escolhem a profissão é de acordo com o que você tem de exemplo em casa era um número assim absurdamente grande se o pai era comerciante ele virava comerciante se a mãe era enfermeira virava psicóloga e é engenheiro vai ser engenheiro médico médico e assim vai indo porque tem aquele exemplo e as vezes ele não tem até por causa que a família já arrumou um emprego está bem e é onde eu entro ali na dificuldade da família então essa questão da mentoria a gente apresentou para o nosso comitê executivo para o presidente da GM do Brasil e ele falou olha de tudo que vocês me mostraram a questão da mentoria tem que acontecer ele foi simples assim e você vê que a empresa é tão inclusiva que eu achei engraçado que o presidente ele falou assim ele estava com a filha dele no dia das mulheres falou olha filha feliz dia das mulheres e ele conta isso para a gente ela falou assim feliz dia das mulheres nada você é presidente de uma empresa você faça alguma coisa lá para isso mudar porque não adianta você vir dar feliz dia das mulheres aqui para mim a sua empresa você é uma empresa que não trabalha com inclusão ele chegou lá e já no outro dia pediu para o RH levantar a questão das mulheres e já deu uma meta falou a gente precisa trabalhar para para que o salário ela estava falando da questão do salário e já fazem três anos isso e já está chegando na equiparação que não tinha então a gente vê que quando vem de cima para baixo é muito mais fácil realmente mas a gente tem vários e não é o RH às vezes às vezes o RH ele está querendo também mas quando chega no gestor que é quem vai conviver com a pessoa ele tem um pouco de medo não é nem preconceito porque você não conhece mas é importante a empresa trabalhar muito na cultura porque senão todo o resto do trabalho não anda porque eu posso simplesmente chegar uma coisa que a gente zela muito e aí eu me baseei no Guilherme Bara o Guilherme Bara quando ele fala que ele ele teve um emprego para trava não sei se todo mundo já viu Guilherme Bara ele tem um vídeo que ele fala que ele é um deficiente visual ele fala que ele teve um emprego numa empresa de tinta onde ele tinha que escolher as cores da próxima temporada da empresa e aí ele falou isso que a gente espera ele não chegou para mim e falou será que você consegue você é cego ele falou olha o seu trabalho é você vai escolher as cores toma se vira você vai ter que viajar tal tal aí se ele precisasse de ajuda ele ia lá e pedia mas não que eu já vou falar olha eu não sei se você vai conseguir fazer isso porque você é cego não a gente tem que se libertar disso e eu acho que não é o RH ainda tem os RHs mas eu acho que ainda o RH ele está tentando porque ele está sendo cobrado também né ele está tentando fazer isso acontecer a gente tem algumas barreiras um pouco mais embaixo às vezes a gente acha que a gente está mais longe do que realmente a gente está as barreiras eu acho que estão um pouco mais embaixo que a gente precisa trabalhar muito na cultura ainda só concluindo aqui a diferença entre a mentoria ou o padrinho do emprego apoiado é que o emprego apoiado são especialistas nas áreas existe inclusive a Associação Brasileira de Emprego Apoiado que foi presidida pelo saudoso Romeu Sasaki ele era um grande professor a respeito de emprego apoiado então talvez eu vou estudar sobre eu nunca tinha ouvido falar sobre eu vou estudar eu pensei que era só um acompanhamento mas o que você estava falando é um pouco ele assume por um tempo a responsabilidade do resultado daquela pessoa mas muito obrigada pela atenção obrigado acho que tem mais uma mão tem mais uma mão ali quanto tempo eu tenho? na verdade já encerrou a última a última quem é que levanta primeiro? ele lá do cabelinho faz tempo ali o rapaz ele está com a mão levantada eu estou falando ele não baixou a mão depois quem tiver perguntas que não respondem agora anota que aí a gente vai ter se não me engano amanhã também um tempo mais livre aí dá para responder tá bom? aí a gente chama os palestrantes para responderem a fundação catarinense testando beleza queria parabenizar o trabalho eu achei muito interessante os dados numéricos eu acho que representa muito bem a sociedade atual e o capacitismo e tu trouxe muito bem autista recém-diagnosticado aqui com altas habilidades que tem hiperfoco em igualdade em equidade e liberdade e a partir de tudo que eu já estudei eu vejo que o modelo capitalista não vai alcançar nunca o modelo da liberdade então por isso que ele continua sendo um tópico até esse modelo capitalista se perpetuar e a pergunta que eu faço para ti que eu achei interessante tu trouxe como os os PCDs nós PCDs podemos alcançar espaços e fazer trabalhos muito melhores do que pessoas neurotípicas pessoas sem deficiência porém eu faço a pergunta as empresas estão preparadas para pagar a mesma coisa para uma pessoa que tem 20% de produtividade ou uma pessoa que tem uma crise e precisa passar três meses afastada do trabalho ou ela porque pensar apenas no nós PCDs podemos fazer melhor nós podemos ir para frente é interessante só que também tem pessoas PCDs que nunca vão alcançar esse potencial acho que era nesse sentido tinha um ponto só que eu estou esquecendo mas esse que é o principal para analisar o trabalho só para saber se as empresas estão preparadas para isso mesmo porque os PCDs nem todos vão conseguir fazer o modelo de produtividade capitalista legal obrigado primeiro no sistema capitalista as empresas nunca estão preparadas para pagar ninguém a gente sabe disso as empresas elas não e tudo bem a gente está lá é isso aí você vai pedir aumento não vai vir e tal o que eu acho que a gente tem que pensar e quebrar já volto a falar da cultura quando a gente fala de atividades numa empresa a gente tem por exemplo eu tenho um funcionário eu tenho eu trabalho em engenharia eu tenho um problema numa peça que ninguém resolve aí você vai lá em dois dias você consegue dentro de um modelo matemático sei lá a tua visão é diferente e você se apega se apega melhor a dados não sei e consegue resolver só que daí você falta dois dias mas esses dois dias eu não tive problema aí dali dois dias você vai voltar então é muito relativo é muito complexo a gente fala assim a empresa paga ou não paga pagar ela não vai pagar ninguém mas o quanto a gente está se dando valor eu acho que eu volto a dizer eu estou tentando trabalhar com a razão e não com a emoção e isso que eu falei para você vai virar uma tese vai de alguma forma vai ser minha tese de mestrado que o PCD ele rende mais do que uma pessoa não PCD vamos dizer assim e dependendo de como for tratado e a empresa vai ter que pagar por por esse dado que eu estou dando se você chegar hoje nem todo mundo vai conseguir ganhar igual a gente sabe disso tem pessoas fazendo a mesma função com salários diferentes em vários âmbitos hoje já é uma realidade mas você receber o que para você é digno isso não pode ser negociável a gente precisa isso aí vale para todo mundo a gente precisa aprender a se valorizar então eu aceito vir trabalhar por 5 mas eu só te dou 2 desculpa por 2 não dá se você tem essa condição que faça agora você está passando necessidade para me fechar está o meu amigo ali o pastor Drogo o grandão ali a gente estava falando de um projeto dele e ele falou eu tenho uma tranquilidade para fazer porque eu já tenho as contas pagas que eu tenho vários parceiros que me ajudam aí fica mais fácil você se impor agora sem imposição fica difícil agora eu não acredito que a pessoa vai pagar menos por você ser PCD ou não não vai ser isso e hoje não é isso que vai te eu sei de onde eu trabalho porque os salários são iguais para a pessoa PCD ou não PCD não tem essa diferença agora você tem que entregar e eu quero fechar com esse tema com essa frase a gente não pode pensar em ser contratado porque somos PCDs porque senão a gente está dando para eles o que eles querem que é essa diminuição da gente e esse discurso eu levo para a empresa eu vou contratar o melhor mas eu tenho que dar voz para todos todos tem que ter o direito igual de mostrar sua capacidade e eu queria agradecer vocês pela paciência pelas perguntas eu estou fechando aqui que eu já estourei meu tempo e só mostrar minha família minha esposa Graziella meu filho Pietro e minha filha Bárbara que é por eles que eu estou aqui nada mais nada menos que isso tá bom obrigado está meu telefone meu e-mail minhas redes sociais que eu não tenho muitas e contem comigo obrigado convido o Guilherme para fazer a entrega de uma lembrança para o Tony vamos lá equipe pessoal peço mais uma vez desculpa por não ter respondido porque eu sei se deixasse a gente ficava aqui até tarde com o Tony mas é que a gente tem os horários para cumprir de acordo com a casa também e com o evento mas assim anotem as suas dúvidas que vocês tiverem coloquem o nome do palestrante porque a maioria a grande parte dos palestrantes vão estar até amanhã no final com a gente do simpósio e aí no final do simpósio a gente tem a entrega do selo para a UFSC aí a gente consegue fazer alguns minutos ali também para tirar dúvidas conversa com todos os palestrantes pode ser? fica melhor tá? mas a gente dando tempo dos palestrantes eles podem abrir para perguntas mas aqueles que não forem não conseguirem aí deixem por escrito tá bom? dando continuidade ao simpósio convidamos para proferir a palestra com o tema o desenho universal de aprendizagem como estratégia de uma educação inclusiva o senhor Eladio Sebastian Eladio Sebastian é graduado pela escola de magistério de Guadalajara Espanha em ciências da educação e mestre em ciências da educação pela Universidade Complutense de Madrid Espanha doutor em educação pela Universidade de Alcalá Espanha e pós-doutor em educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita filho de São Paulo professor doutor aposentado da Universidade de Alcalá professor visitante estrangeiro da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e professor colaborador do programa de pós-graduação em educação da Universidade do Estado de São Paulo é autor do artigo a escola inclusiva e estratégias para fazer frente a ela as adaptações curriculares com a palavra para proferir sua palestra ao senhor Eladio Boa tarde agora sim boa tarde em primeiro lugar muito obrigado ao Alex e ao David pelo convite ao Guilherme da associação também pelo convite para estar aqui eu sou um homem branco cabelo preto enrolado estou vestindo um paletó azul uma camisa branca e uma calça beige e inicialmente quero pedir desculpas pela minha fala por muito que eu estudei eu vou falar português do Brasil com uns fortes sotaques mas é português a língua que eu vou falar não se enganem não vou falar espanhol não embora alguma palavra poderia ir saindo aí por conta das emoções tá bom se me permitem eu queria comentar um pouco a minha trajetória já que foi apresentado um breve currículo mas eu gostaria muito de também fazer uma pequena apresentação além de tudo isso ou por cima de tudo isso que apresentaram eu sou professor eu acho que eu nasci e logo engatilhei e logo logo já fui professor e eu não tenho nenhuma deficiência assim diagnosticada ainda quem sabe se eu ainda passo por alguma acho que não vou passar mesmo por se acaso descobrem alguma coisa que para mim não faz diferença nenhuma porque a única das coisas que eu tenho como diferente é que eu sou uma pessoa aqui é uma diferença que me identifica com vocês eu sou uma pessoa mais diferente de todos vocês como cada um de vocês é uma pessoa diferente de cada um dos outros que ten ao lado portanto simplesmente sou uma pessoa vocês são pessoas mas concretizando um pouco isso também é uma pessoa um pouco especial porque aqui onde bem esta pessoa falaram doutor eu quando estava no segundo ano de colegial eu reprovei quatro disciplinas e ainda fiz uma prova especial depois e ainda reprovei mais duas não mais duas duas das quatro que não tinha aprovado e eu estou aqui e eu sou o doutor se o sistema educacional tivesse me tratado de outra forma naquele momento provavelmente eu estaria em outro lugar em outra posição sei lá o que seria de mim mas precisamente quando falo de desenho universal para aprendizagem isto me traiu uma das ideias fundamentais que o desenho universal para aprendizagem traz e é que não são as pessoas deficientes é o currículo que é deficiente a forma de ensinar que temos a forma de apresentar os conteúdos a forma de trabalhar que é deficiente não as pessoas isso mesmo faz com que às vezes nós tengamos que fazer um esforço por cima para tentar sobrepor essas características que tem o currículo e assim fazer essa verdadeira inclusão eu venho trabalhando muitos anos no Brasil realmente a minha trajetória no Brasil veio acontecer no ano de 1999 quando fui convidado por várias universidades do Brasil para começar a falar sobre adaptações curriculares acho que algum de vocês até em algum momento me perguntou o senhor foi aquele que escreveu e tem um dia aqui um documento para preparar adaptações curriculares sim sou eu eu mesmo eu já abandonei o discurso das adaptações curriculares não porque não acredito nele sino porque não acredito na operatividade dele porque é muito difícil trabalhar bem uma adequação adaptação curricular plano educacional individualizado como vocês querem chamar e eu abandonei esse discurso e a partir dos anos de 2005 aproximadamente comecei a falar de estratégias organizativas metodológicas e curriculares para escola inclusiva e aí foi um pouco depois quando me deparei com o desenho universal para aprendizagem e estou trabalhando algum tempo junto com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul no desenho universal para aprendizagem eu acho que o público que aqui está é um público já conhecedor do que desenho universal para aprendizagem mas se me permitem vou fazer uma pequena introdução sobre o assunto e antes de fazer esta introdução eu tenho que entrar a falar de currículo porque uma das coisas que ainda não temos assumida se conhecemos mas não temos assumida é que o currículo é aberto e flexível o professor faz o que ele bem entende com o currículo que é colocado na mão dele e todos aqui quando faço esta afirmação categórica não é uma afirmação qualquer categórica me perguntam mas não professor nós temos que prestar contas sobre todo nos ensinos fundamentais nos temos que passar os alunos têm que passar por essas provas avaliativas que se fazem no fim do ano tem tem com certeza absoluta mas nós temos que seguir um plano que é dado pela Secretaria de Educación tem mas vamos pensar se realmente isto acontece e acontece en todos os níveis educativos um pouquinho graduado mas acontece en todos os níveis educativos o professor tem unhas directrices concretas os PCN que se materializan concretizan depois na base comum curricular na BNCC e depois se concretizan os planos que son dados pelas Secretarias de Educação ou nos planos ou os planejamentos que son feitos nas universidades mas por conta disso a gente adota um livro didáctico e acontece que esse livro didáctico nem conversa com o plano da Secretaria de Educação nem muitas vezes conversa com a tua própria ideologia forma de pensar e é feito por uma pessoa que a gente nem conhece isto acontece é real ou estou inventando não é aberto e flexível onde está o plano da Secretaria de Educação nesse livro então no melhor dos casos o professor planeia faz o próprio planejamento faz aquelas apostilas etc que bom beleza mas é aberto e flexível e ainda mais nós como professores nos trabalhamos de uma forma que nos damos lições ocasionais em todo momento a gente dá lições ocasionais em todo momento estamos em sala de aula aconteceu um fato ensino fundamental ensino médio ensino superior aconteceu um fato muito importante e a gente isso que não era para ser dado no dia de hoje vai ser dado porque é muito importante e fazemos isso frequentemente é flexível ou não é flexível sim e agora terceira pergunta fundamental para entender se é aberto e flexível todos nós que estamos aqui alguma vez na nossa vida demos 100% do plano planejado que levante a mão não usa ninguém isso acontece frequentemente então nosso currículo aberto e flexível acreditemos que é currículo aberto e flexível e planejemos como aberto e flexível e esta é a base fundamental do desenho universal para aprendizagem porque nós frequentemente fazemos adaptações ou adequações sejam significativas ou não significativas nós fazemos planos flexibilizações seja para um aluno com altas habilidades que fazemos aquelas flexibilizações ou esta nova versão que agora está aparecendo dentro do currículo dentro do planejamento que é a diferenciação curricular que é o nome técnico que temos dado para o desenho universal para aprendizagem só que só que no ensino fundamental a gente pode eliminar conteúdos quando as adaptações curriculares são significativas para determinados estudantes com determinadas características ou singularidades e na universidade ou no âmbito universitário não podemos eliminar nenhuma competência esse é um diferencial importante referente à organização do currículo mas mesmo assim é um currículo na verte flexível uma segunda uma segunda ideia e a ideia de que nós neste momento temos uma educação inclusiva não apenas por legislação sino por equiparação do que acontece na sociedade todos nós estamos incluídos a gente não pode separar não pode fazer casinhas separadas para colocar determinadas pessoas em determinados lugares a sociedade não funciona assim todos nós estamos juntos dentro da sociedade dentro das escolas dentro das instituições educativas acontece a mesma coisa quando eu falo a palavra escola estou referindo-me ao termo mais clássico do sentido escola que se refere a todas as instituições educativas ok então a educação inclusiva é aquela que pretende uma resposta para todas as pessoas para todas as pessoas e esta resposta da educação inclusiva aqui já foi falado várias vezes não supõe apenas o acesso e o acesso e no âmbito universitário as duas mais importantes o acesso a permanência e a educação de qualidade isso é educação inclusiva isso é o que nós estamos referindo quando vamos resposta para todos acesso permanência e educação e educação de qualidade temos que ter um conceito amplio de diversidade porque porque as pessoas com deficiência é uma parte dessa diversidade mas apenas uma parte aliás eu algumas vezes costumo falar que precisamente as pessoas com deficiência são os únicos que sabemos o que tem mas fulanito que não aprende não sei o que tem aquela menina que se movimenta muito não sei o que tem aquele aluno que escreve não sei o que tem agora uma pessoa se o que tem uma pessoa autista se o que tem uma pessoa com deficiência intelectual se o que tem pelo menos esse se o que tem e como se o que tem sei que tem algumas ferramentas portanto a gente tem que ter um conceito de diversidade e ainda um conceito amplo de diversidade e ainda se conectamos com a ideia anterior de que é o currículo que é deficiente o próprio currículo na própria escola pode criar ainda mais diversidades pode criar dificuldades de aprendizagem em determinadas pessoas como a pessoa que aqui está falando neste momento nova forma de entender as instituições aqui foi falado hoje de manhã o Silvano me deu pé para falar até eu queria falar hoje de manhã mas falei vou deixar a coisa já será outro momento mas realmente as instituições tem que mudar no sentido não da política sino da execução da política como instituição como instituição que aprende como escola que aprende como uma instituição no seu conjunto as escolas as instituições educativas a maioria do todo desenvolvimento que elas fazem vem do mundo empresarial fundamentalmente do mundo das organizações e aprendem de aí trazem as coisas o mundo das organizações das empresas cresceu muito o das escolas não o das escolas não tem uns princípios aqui foi falado pelo Silvano tem um princípio de directriz X para ser feito e não é feito por que? eu tenho acompanhado duas pesquisas de dois orientandos meus duas orientandas minhas as duas estão publicadas se alguém interessa depois passo as referências uma delas é de uma professora de uma mestranda que ela pesquisou em uma escola fundamental e pesquisou o PPC dela e pesquisou também o plano da própria escola pesquisou as duas e analisou e viu que naquela escola estava registrado e escrito todas as características para ser uma escola inclusiva quase que perfeita organização de espaços como fazer as adequações curriculares como fazer o acolhimento dos alunos como organizar as salas e um monte de coisas colocadas lá está escrito aquela escola tinha prácticas educativas inclusivas ainda tem uma segunda pesquisa de uma orientada de uma doutora que ela pesquisou em uma instituição de ensino superior e ela analisou os planos dos professores desde a perspectiva de Dua e acontece que naqueles planos que aparecem aí muitas das coisas das orientações Dua estavam escritas lá como directrices para ser desenvolvidas naqueles planos os professores executavam aquilo não a mesma coisa que Silvano trouxe hoje aqui isso é ao que me estou referindo com nova forma de entender as instituições nós vamos todos no mesmo caminho nós temos essa cultura de instituição sabem que cultura cultura é valores compartilhados ter valores compartilhados nós sabemos aonde vamos e o que nós queremos e isso é um elemento fundamental e o terceiro mudança nas formas de ensinar nós temos que começar a pensar que nossas formas de ensinar tem que mudar e a cada dia están mudando e a cada dia vemos mais mas ainda tem que mudar mais não vou colocar exemplos porque provavelmente o auditorio que eu tenho aqui vai falar não eu faço tal coisa eu faço tal coisa e mais mas temos que mudar muito não podemos seguir com o mesmo esquema porque não está dando certo não está dando certo e fundamentalmente estou olhando neste momento para o ensino fundamental dois brasileiro e o ensino fundamental um series inicial com 57% dos alunos que não sabem ler e escrever depois de 3 anos na escola alguma coisa temos que mudar e no mundo universitario nem falemos que também temos exemplos para falar bem que é o Dua vamos entrar em materia o Dua ele vem do mundo da arquitectura e na arquitectura quando começaram a pensar neste conceito já mais de 30 anos atrás começaram a pensar nesta ideia eles pensaram e falaram puxa vida como eu posso construir um espaço um ambiente um território que seja acessível palavra fundamental que seja acessível que eu possa eliminar todas as barreiras para que todas as pessoas possam qualquer tipo de pessoa possa frequentar aí e então eles pensaram a primeira coisa a primeira coisa que eu o cadeirante uma pessoa com deficiência física então vou construir rampa e começaram a construir rampas construí rampas em todo quanto lugar construíam rampas e tal e aí observaram que a população de cadeirantes mundialmente é 0,3% então era eles construíam uma cadeirantes me refiro a deficiência física no geral com problemas de deambulação de mobilidade 0,3% quer dizer estavam fazendo um recurso para uma pequena parte da população e aí observaram e observaram que de repente aquele senhor que ia empolgando o carinho do bebé ele ia pela rampa porque era mais fácil aquela senhora carregada de pacotes que tinha que entregar no lugar ia pela rampa aquela criança que queria correr muito ia pela rampa então a rampa servia pensando numa deficiência servia para a acessibilidade de muitas pessoas de diferentes pessoas de diferentes tipos de diferenças de pessoas atendia a uma diversidade mais ampla que simplesmente a diversidade para a qual foi criada e este é o conceito que eu quero levar para vocês é um conceito bem simples é o conceito de acessibilidade algo que seja acessível para todas as pessoas tudo bem eu tenho que pensar em uma pessoa com uma determinada característica mas serve para outras muitas sendo assim desenho universal para aprendizagem foi construído acima dessa teoria de desenho universal foi criado por Rossi e Meyer lá no final do século passado depois tiveram uma transição foi criado dentro de um centro que era centro de assistência tecnológica Massachusetts e aí quando eles criaram estava muito ligado com as tecnologias e eles como definição trazem desenho como desenho como estratégia como planejamento como modelo algo mais abrangente que o currículo não é uma metodologia não é uma estratégia não é uma fórmula não é um modelo não é uma forma diferente de planejar é uma forma diferente de planejar universal porque pretende ter a intenção de que seja para todos e portanto inclusivo e para aprendizagem com foco em que todos consigam aprender em definitiva a definição que os próprios autores trazem é que um conjunto de princípios e estratégias relacionados com o desenvolvimento curricular portanto quando alguém fala de Dua deve saber que o que está falando é de uma nova forma de organizar o currículo não de planejar o currículo de planejar o que eu vou dar as lições que eu vou dar a matéria que eu vou dar planejar e a fundamentação do Dua é uma fundamentação muito ampla eu vou trazer algumas coisas porque eu acho interessantes para refletir mas uma delas é sobre a educação no término geral e a tudo o que se refiere às teorias da aprendizagem psicologia do desenvolvimento ciências cognitivas neurociências estão por trás e uma das que mais eu quero resaltar é porque a teoria de Vygotsky está por trás do Dua até eu publiquei pouco tempo atrás já não me lembro onde está publicado um artigo que precisamente tentava ver a fundamentação do Vygotsky dentro do Desenho Universal para a Aprendizagem e Vygotsky dentro da sua teoria fala que ele mantinha como ideia que as pessoas desenvolvem paulatinamente suas aprendizagens mediante interação social e é aí onde eu quero chegar porque essa interação social se produce dentro da escola e fora da escola dentro da escola e fora da escola e a gente tem que ser consciente disso mas dentro da escola eu posso fazer os movimentos para que isso seja ainda melhor e ainda aconteça mais o qual significa que a gente tem que pensar até a própria estrutura da sala de aula os trabalhos que eu tenho que propor para os meus alunos a organização didáctica que eu faço e até a metodologia que eu utilizo nessa intenção fala o próprio Vygotsky nessa interação que adquirem novas e melhores habilidades e logicamente como vocês sabem essa teoria é a teoria também que sustenta o que está por trás da teoria construtivista da aprendizagem un segundo elemento que está unha segunda fundamentação teórica que está por trás do dúo a provavelmente a mais potente a mais forte é a neurociência e a neurociência fala que nós temos diferentes áreas cerebrais e estas áreas cerebrais fundamentalmente as subdivide a neurociência as subdivide em três a primeira me disculpen por este slide este slide não é acessível para nada mas eu tentei procurar um outro que estivesse ao contrário mas eu faço a descrição dele tem um quadro preto e no quadro preto tem as três áreas da fundamentação teórica área do conhecimento o que múltiplas formas de representação que se corresponde com uma área cerebral ou área cerebral posterior ocipital uma área estratégica como que tem um desenho de um cérebro com a área frontal múltiplas formas de ação e representação e a terceira a área afectiva porque para que múltiplas formas de engajamento e uma parte do cérebro a parte central do cérebro marcada na cor verde disculpen por esta apresentação deste PP mas o que vem a falar a neurociência e que traz para o desenho universal para a aprendizagem é que dentro das nossas áreas estas áreas funcionam todas interconexas e nós temos uma área do cérebro que serve para o reconhecimento que é a área do reconhecimento quer dizer quando eu passo uma informação aí é onde se produz esse reconhecimento de informação ok? tem outra área que é a área estratégica que é a área frontal que é a área de toda ação e expressão toda a parte que eu traduziria de alguma forma com aquela execução por parte do estudante de aquilo que reconheceu e que aprendeu anteriormente e tem outra parte que é a área afectiva que até agora ficava muito por fora das teorias de aprendizagem de algumas teorias clássicas até agora não até alguns anos atrás leva alguns anos que está sendo mais desenvolvida que é a área afectiva e que a área afectiva fala precisamente de toda essa parte dos afectos das emoções aqui também foi colocado em algum momento toda a importância das emoções pois tem uma pesquisa recente que fala que até 70% da responsabilidade das aprendizagens da motivação do engajamento para as aprendizagens acontecem precisamente por colocar em funcionamento essas emoções e isto é algo que nós devemos pensar e devemos refletir muito sobre isso aliás eu faria uma pergunta para vocês assim muito simples quantos de vocês aqui estão na sua profissão não pela sua mãe e pelo seu pai ou continuaram estudando por conta de um professor X e quantos de vocês esse professor X não colocou a mão não acolheu não deu um abraço em um momento determinado ele ensinava melhor que o outro não provavelmente a maioria de vocês que levantaram a mão era porque ele acolheu vocês porque colocou em funcionamento essa parte afectiva ele era mais empático colocou em funcionamento portanto é responsável de até 70% do que nós do nosso engajamento para estudar e ainda coloquei um 2% aí do ladinho que todo mundo falaria então 2% só funcionar na área estratégica não esse outro 2% talvez deveria ter colocado quem vai isso para diferenciar esse 2% é também por outra pesquisa e este é no âmbito universitário esta é dramática esta é muito dramática mas em uma recente pesquisa também que queria lembrar disculpa esta da área afectiva simplesmente a pesquisa que estou refiriéndome de Víctor da Fonseca tem um trabalho incrível na revista brasileira de psicopedagogia sobre as emoções e influências nas aprendizagens Víctor da Fonseca revista brasileira de psicologia e tem um estudo sobre sobre as formas de avaliar é dizer de por em funcionamento a ação e a representação por parte dos estudantes universitários que fala que a maioria dos professores 98% utilizam a prova escrita como sistema de ação representação e apenas 2% utilizam outras formas que não sejam a prova escrita por isso falava que é dramático porque a gente tem que pensar que mesmo em áreas técnicas a gente continua com as provas reproductivas escritas como formas de expressão e nós temos aprendido e avançado muito neste sentido mas ainda ainda estamos aí a neurociência está por trás da teoria de toda a teoria que está fundamentando o desenho universal da aprendizagem porque aí vai falar das múltiplas formas de representação como primeiro dos princípios das múltiplas formas de ação e representação como segundo princípio e as múltiplas formas de engajamento como terceiro princípio os estilos de aprendizagem também está por trás e os estilos de aprendizagem se fundamentam na afirmação de que todos somos diferentes e portanto os estilos de aprendizagem são esses trazos que nós temos que de alguma forma nos fazem digo de alguma forma porque são estáveis fazem que cada um de nós respondamos precisamente por essas características singulares que nós temos respondamos de forma diferente ante uma apresentação de um aprendizagem cada um de nós somos mais intuitivos outros somos razonamos mais outros somos outros trabalhamos melhor em uma redação outros somos melhor em expressão verbal alguns trabalhamos melhor com luz outros trabalhamos melhor com menos luz com mais barulho com menos barulho etc. e não quero trazer aqui todo o discurso que Guilherme nos trouxe hoje acerca de algumas características muito específicas de determinadas pessoas com determinadas características os estilos de aprendizagem por tanto são uma coisa que a gente tem que estudar também e que tem que pensar para nos planearmos de esta forma inclusiva de esta forma que consigamos atender a todos e estes estilos de aprendizagem estão relacionados directamente com a quarta ciência que está por trás que é a teoria de Gartner a teoria das inteligencias múltiplas que se ve uma teoria que muita gente diverge dela e não está de acordo com ela é uma teoria que tem seu fundamento e tem que ler como é esse fundamento e este fundamento das teorias das inteligencias múltiplas é um conceito para describir como cada ser humano demonstra suas capacidades cognitivas de maneira única e esta demonstração das características das capacidades cognitivas é uma demonstração que vem por pode ser por ela simplesmente um fator genético uma herança que a gente tem genética mas a maioria das vezes procede por um processo de formação cultural de fato as deprivações culturais é um elemento que impide a gente conhecer como poderia ser o desenvolvimento de determinadas pessoas portanto a gente tem que ser muito consciente de que cada um de nós temos por conta repito desse fator genérico ou por conta da nossa relação com o ambiente nossa relação com outras pessoas nossa relação com a escola e aqui temos que pensar as diferenças que tem estudos muito enriquecedores muito magníficos que falam das diferenças dos estudantes que passam os três anos na educação infantil aos estudantes que não têm esse passo pela educação infantil a importância que tem o ensino de alfabetização em um momento determinado também aqueles estudantes aqueles meninos aquelas meninas que são estimulados ou hiperestimulados em algum momento e que nos enganam de alguma forma pensando que tem altas habilidades quando simplesmente é uma hiperestimulação temprana todas estas coisas nos levam a pensar que nós temos diferentes tipos de agir para demonstrar nossas capacidades cognitivas e Gartner em um primeiro lugar colocou sete tipos de inteligência depois colocou mais duas porque colocou algumas de um conceito que também está sendo nestes momentos muito trabalhado que é o conceito de lo que seriam as competências cognitivas e das competências não cognitivas que isto tem todo se relaciona ou vai se relacionar depois com algo que está dentro do currículum brasileiro que são as competências básicas competências básicas que um cidadão deveria ter depois da sua formação e aí chegamos ao Dua ao Dua a gente quis colocar e aqui temos também uma pessoa a professora Vox que está por aí não identifico onde está agora mesmo a professora Vox que também é uma pesquisadora está lá professora professora que também é uma pesquisadora na área do desenho universal para a vida a gente utiliza o termo de diferenciação curricular precisamente para fazer uma distinção de adaptação e fazer uma distinção de flexibilização eu ainda conhecedor das adaptações curriculares e escrevi muito sobre adaptações curriculares ainda faço mais ênfase em colocar um nome diferenciado por quê? porque as adaptações curriculares a declarações curriculares o PI tem uma carga muito negativa apenas falada para o professor e eu entendo eu entendo porque é difícil fazer uma adaptação curricular bem feita e me referiré depois algumas coisas sobre isso aí a diferenciação curricular o DUA quando utilizamos o conceito de diferenciação curricular defende que o currículum que se adecua ao percurso didáctico do processo ensino na apresentação de informações dos contenidos de formas diferentes que diferencia as maneiras que os alunos podem expressar o que eles sabem ou estimula o interesse ou a motivação da aprendizagem e aí é onde procede esse tipo de adequação esse tipo de modificação que nós chamamos de diferenciação curricular consequentemente e aqui vem a diferença o currículum não seria adaptado e sim apresentado de forma diferente condicente com as características com essa diversidade ou possível diversidade que nós temos dentro dos nossos contextos educativos e essa é a grande diferença e por que falo que superar esse conceito de adaptação curricular bom o que tem de vantagem um desenho universal planejar com desenho universal para aprendizagem diferentemente de uma adaptação curricular de um plano educacional individualizado como o próprio nome indica um plano educacional individualizado é algo realizado para uma pessoa para um momento concreto portanto o professor tem que trabalhar no mínimo com dois planejamentos o planejamento da sala e o planejamento para esse estudante em concreto através desse plano educacional individualizado o que significa estes dois tem que conversar coisa muito difícil às vezes a gente já viu coisas por aí tem que conversar e tem que fazer dois planos e serve para esse ano aliás não serve nem para o humano na verdade que serviria para um bimestre porque no final do bimestre teria que ser revisado se está funcionando ou não está funcionando se aprendeu ou não aprendeu justamente no momento de avaliação e isso cria uma dificuldade salvo que se tenha um treinamento específico uma capacitação específica a maioria dos países não funciona porque simplesmente é um papel a mais que se coloca diferentemente o desenho universal para aprendizagem é um único planejamento para todos os estudantes e não tem a duração de humano tem a duração do tempo que eu queira colocá-lo porque posso ir implementando ele agora vamos ver algumas estratégias mas já não preciso de dois planos não preciso dessas modificações falo de dois ou de três se tenho dois alunos etc. com o qual tem uma diferença bastante considerável em relação a operatividade do mesmo resumindo um pouco o desenho universal para aprendizagem diz respeito de referências cientificamente válidas para guiar a prática educativa que proporciona flexibilidade nas formas que as informações são apresentadas nos modos em que elas são pedidas solicitadas para que os alunos apresentem essas aprendizagens e também nas formas que eu tenho para motivar para fazer que estes alunos se engajen com essas aprendizagens com isso que eu estou trabalhando com aquela forma diferente de apresentar os conteúdos e de alguma forma criar aprendizes mais autónomos criar estudantes mais autónomos e seguindo a teoria do desenho universal o que pretende é reducir as barreiras na forma de ensinar proporcionando todo o que seja necessário todas as adaptações todas as medidas todos os apoios todos os ajustes que sean necessários para garantir essa compensação e que todos possam aprender por cima de toda esta teoria está tem uma uma ideia geral que eu acho muito importante trazer aqui e até que anotei aqui anteriormente que é o enfoque diferencial o enfoque diferencial que a Unesco coloca é uma das ideias que está por cima de tudo isto dentro da fundamentação teórica enfoque diferencial como reconhecimento das diferenças e tentar reduzir as barreiras para que todos estejam seja possível que todos aprendam como falei antes com qualidade os objetivos do DUA seriam entre outros mas coloquei cinco fundamentais desenvolver uma cultura onde todos possam aprender com qualidade promover aprendizagem cuidando desenvolvimento integral de cada aluno e sua afectividade essa parte de afectividade das emoções é muito trabalhada facilitar oportunidades para aprendizagem e oportunidades para aprendizagem e oportunidades para aprendizagem autónoma e gerar ou potenciar aprendizes espertos quer dizer aprendizes que por conta dessa motivação eles querem seguir aprendendo que a gente não tem que ir puxando deles era um pouco as ideias que a gente está falando anteriormente quando eu me referia ao ensino fundamental dois e é incorporar prácticas colaborativas o DUA esta é da minha por assim falar dentro das minhas ideias de introdução de alguns elementos colaborativos perdão alguns elementos novos dentro do DUA é que não se concibe o DUA sem uma práctica colaborativa dos professores quanto antes me referia as mudanças das prácticas entre elas as incorporar as prácticas colaborativas e dentro destas prácticas colaborativas uma que está agora já que estamos falando em novas tecnologias que aqui estamos precisamente nisso a criação de redes que permitam precisamente passar todas essas informações o DUA permite que meu planejamento seja passado para a escola X para a escola Z e que eles façam as adaptações por aí e isso é algo que os professores ainda temos algum receio para fazer como está organizado o DUA e como trabalhamos com DUA o DUA está organizado essa referência que coloco aí é uma referência da revista brasileira de educación especial e aí tem um artigo que eu assino em nome do meu grupo de estudos porque nós fizemos a tradução para o português das directrices DUA directamente do formato original em inglês que não tinha tradução português e está aí nessa revista para todos que querem acceder mas se alguém não quer anotar o nome completo coloque directrices DUA Eladio Sebastián Heredero que aí aparece as directrices as directrices se organizan esta organização en três partes a parte primeira que serían os principios que como já falei son três a parte de directrices que son nove três por cada principio e a parte de pontos de verificación que dá um total de 92 se não me falla memória Quais são os três princípios DUA? Os três princípios DUA já me referia anteriormente mas apenas por lembrar os três princípios DUA são princípio número um proporcionar múltiplas formas de apresentação e eu fazendo uma tradução simples de uma ideia muito simples para entender o que significa isto eu tomo a mesma ideia que tomaram os arquitetos quando criaram o desenho universal eu falo de que forma eu posso apresentar os conteúdos posso apresentar a minha lição posso apresentar aquilo que eu queira passar aos meus alunos de forma que seja acessível para todos e aí falo penso poxa vida eu tenho um aluno cego na minha sala e eu vou apresentar um powerpoint não posso por quê? porque o cego não vai conseguir ver não consigo enxergar então vou apresentar o powerpoint mas ao tempo apresento se não uso tecnologias posso apresentar em braille não apresento texto escrito apresento em braille mas também posso apresentar se uso as tecnologias isto mesmo com um programa informático que tenha leitura e vai lendo no mesmo momento tenho um aluno surdo o aluno surdo pode ver mas a minha explicação ele vai entender não então vou dar um texto de apoio sim vou dar um texto de apoio também para que possa entender a minha explicação ou posso utilizar as tecnologias ou posso utilizar uma tecnologia muito simples eu tenho no meu celular que se chama Jantal que é uma tradução em libras para que o aluno possa ir vendo o que estou falando escrevo lá e vá vendo o que estou falando mas posso usar tecnologias posso usar uma pessoa que me ajude de um interprete de libras ou posso dar por lectura tá bom se eu tenho uma pessoa com deficiência intelectual eu tenho que dar os conteúdos de uma forma mais reducida de uma forma mais simplificada mais ou mais destacados e agora pergunta e se na minha sala não tenho nenhum dos três o que eu faço? Planeia como se estivesse porque planeia como se estivesse porque se você não tem um aluno cego você tem quatro ou cinco que não querem enxergar já identificaram quem são eu não tenho um aluno autista mas tenho quatro ou cinco alunos ou dois alunos que têm as mesmas características ou as mesmas singularidades eu não tenho um aluno surdo mas tenho uma boa proporção de estudantes que não querem ouvir o que o professor fala não tenho um aluno com deficiência intelectual mas tenho quatro ou cinco que apenas sabem ler e que têm problemas de aprendizagem gente a gente não tem surdos reais mas tem muitos que não querem ouvir não tem cegos reais mas tem se eu planejo pensando nisso se eu planejo já de entrada pensando nisso automaticamente eu accedo a todos esses estudantes porque de alguma forma consigo chegar a eles como trabalhamos habitualmente os professores nós trabalhamos habitualmente o que eu chamo de uma recuperação continuada como o professor trabalha a leção de hoje está aqui nós vamos estudar hoje as flores flores e os frutos tá bom bem vamos trabalhar flores e os frutos vocês não aprenderam daí olha este vídeo de aqui vou mostrar a vocês como podem ver isto aí vem aí sozinhos os três vem o vídeo das flores e aí depois já vemos e falamos sobre isso vocês não conseguiam entender olha tem este trabalho aqui escrito vocês querem ler eu leio com vocês a gente trabalha assim não que o professor não saiba sino que o professor faz um sentido porque fomos acostumados a recuperar não a colocarnos na frente do problema se a gente consiga planejar de forma que coloque todos estes elementos no momento de apresentação a gente ganha muito porque chega a todos os estudantes e aqui vem a pergunta mas professor para fazer isso eu te preciso dedicar muito tempo sim provavelmente o mesmo tempo que você dedica a apresentar e a recuperar só que se você apresenta texto escrito um texto visual um texto algum elemento manipulativo outra forma de apresentar os conteúdos você está conseguindo chegar a mais estudantes este é o primeiro dos princípios o segundo dos princípios é proporcionar múltiplas formas de ação e expressão quer dizer de que o aluno expresse o que ele aprendeu como ele quiser e da forma e do jeito e o tempo que ele quiser professor eu não sei fazer isso ah não? e no tempo da pandemia como vocês se viraram? não? não sabem? e no tempo da pandemia quando chegavam e falavam para o estudo eu mesmo fiz me manda um vídeo me manda um áudio me manda um esquema me manda alguma coisa que indique que você entendeu o que eu falei não fizemos isso por que não fazemos isso no solatário? por que temos que reproducir o que 98% dos profissionais fazem que é uma prova escrita será que com isso conseguimos saber se o aluno aprendeu ou não aprendeu? ou simplesmente estamos demonstrando a capacidade memorística dele que não é aprender que não é aprender portanto quantas formas eu posso colocar para ele outra coisa diferente com isso o professor está negando que a gente tenha que fazer prova não para nada eu acho que nós temos que treinar que é diferente de fazer prova que treinar para que eles façam prova escrita também também treinar também por que? porque na vida se vão encontrar ante esse processo mais que isso seja o elemento de demonstrar o que ele aprendeu ou não aprendeu sobre isso temos que refletir eu tenho que dar diferentes posibilidades para que o aluno primeiramente exprese se aprendeu ou não aprendeu e agora me pergunto se eu consigo chegar a quase todos os estudantes com esta forma de apresentar os conteúdos visual manipulativa textual auditiva se eu consigo chegar porque apresentei todo isso em um momento determinado se eu além disso permito que os alunos com o tempo deles com a forma deles apresentem os conteúdos não acham que eles vão ser mais felizes vão estar mais motivados para seguir aprendendo porque tem sentido o que estou fazendo na escola tem sentido o que estou fazendo na escola todo isto não é novo gente todo isto tem é dizer se vocês pensam todo isto tem ideias que vem de muito tempo atrás e agora vem a pergunta chave tenho algumas outras formas de fazer mais motivação sim tenho eu posso motivar mais aos meus alunos posso motivar com a apresentação de coisas que estem mais próximas para eles com a apresentação de organização de algumas atividades que sejam realmente operativas para eles ou que sejam de aplicação para eles com certeza absoluta que tenho mais algum de vocês está pensando nossa mas eu sou eu faço não você não faz duas me disculpen mas não faz duas eu faço duas não vocês fazem coisas avulsas sabe quando vocês vão começar a fazer duas o dia que planejem o dia que planejem logo de entrar esse dia vocês vão fazer duas até esse dia vocês estão fazendo coisas avulsas não é um planejamento duas aí está a diferença fundamental como se organiza o duas dentro de este dentro deste mare magnum de ideias que eu falei o duas dá ideias directrices e como falei pontos de verificação muito claros nós temos três principios principio um que era o principio de representação de apresentação dos conteúdos que se divide por sua vez em três directrices uma oferecer opções diferentes para percepção dois fornecer várias opções para linguagem expressão matemática e símbolos e três oferecer opções para compreender e entender e a partir de aí diferentes pontos de verificação quer dizer ideias para eu implementar modificar ir ampliando essa organização do meu planejamento essa organização do currículo e isto funciona aqui não dá para ler mas já falei está nessa revista que eu falei quem queira entrar aí ve isto que está escrito aqui funciona a modo de sistema de autoavaliação do nosso planejamento quer dizer eu leio ponto de verificação dois cinco complementar uma informação com outras formas de apresentação eu fiz não vou fazer vou colocar eu coloquei uma informação só escrita vou colocar um vídeo junto por quê? porque tenho que complementar tenho que ir elaborando esse planejamento tenho que ir complementando esse planejamento e saber agora aqui porque também a gente se empolga e a gente não sabe estes pontos de verificação repito são os que nos sirven para orientar o nosso planejamento dentro de esta organização do planejamento das nossas aulas do planejamento do nosso planejamento geral que nós temos dentro das nossas aulas e aqui volto ao início a gente tem que entender que nós temos um currículo na verde flexível e além de entender acreditar que temos um currículo na verde flexível e portanto que podemos modificar o princípio dois que é o princípio de ação e expressão e algumas das coisas já foram anunciadas de alguma forma fornecer opções para interação física eu coloco vários métodos de resposta ou navegação e optimizo o uso das ferramentas e tecnologias o Dua falei anteriormente que no começo ele só se apoiou em tecnologias as tecnologias era algo que podia ajudar e resolver o problema as tecnologias praticamente podíamos resolver só que Rossi e Meyer também pensaram num momento que dificilmente em uma escola da Kenia iam a conseguir as tecnologias para poder fazer um Dua então falaram não pode ser só com tecnologias a gente tem que utilizar outros recursos que não sean tecnológicos os recursos tecnológicos se eu tenho ajudam se não tenho tem outras alternativas que não são tecnológicas métodos de resposta acesso a outro tipo de ferramentas que possam me ajudar outro proporcionar diretriz 5 proporcionar opções para a expressão e a comunicação por exemplo usar outros médios de comunicação que não sejam simplesmente a parte escrita a parte oral na parte de um vídeo definir competências com níveis de suporte graduados a prática de execução isto acho que os alunos autistas as pessoas autistas sabem muito do que estamos falando quando falamos de diferentes soportes porque a gente não pensa nisto pensando em todas as diversidades que temos porque pode pensar um aluno com determinada característica um aluno autista mas tem outros alunos que também deveriam ou podem responder melhor quando dão suportes graduados ajudas graduadas para essas respostas diretriz 6 fornecer opções para as funções executivas já para a própria ação como facilitar o gerenciamento de informações e recursos aumentar a capacidade esta eu acho muito linda aumentar a capacidade de acompanhar os progressos o próprio aluno que saiba os progressos dele diretriz 7 proporcionar já referido ao princípio de motivação o engajamento para as aprendizagens proporcionar opções para promover o interesse por parte dos estudantes optimizar a escolha individual optimizar a relevância e o valor das actividades proporcionar opções para manter esforço e persistência diretriz 9 proporcionar opções para autorregulação lendo lendo estas lendo os princípios as diretrizes e os pontos de verificação a gente implementa pode começar a implementar o currículo e aqui vem atualmente meu ponto de discussão e meu ponto de trabalho por onde começar por onde a gente pode começar porque nós para comenzar nós temos muita coisa vou passar dois slides rapidinhos un deles nós temos todas as metodologias activas as metodologias activas que nos ajudan muito para o nosso planejamento e nós temos também de outro lado temos quantidade de aplicativos de aplicativos de ajuda para o Dua quantidade de material e metodologias como digo metodologias que nos ajudam dentro disto mas por onde começar porque aqui vem uma discussão muito grande porque o professor sente medo todos nós sentimos medo aliás o medo é uma característica do docente básica ou porque temos medo às mudanças medo ao cambio medo a muitas coisas por onde começar bom pois eu fui atrás de tentar pesquisar se tinha alguma escola por certo me falaram que tem aqui uma escola que eu já vou pesquisar sobre o que é uma escola que trabalha todo o planejamento Dua eu vou ir atrás dela porque será a primeira escola que eu conheço que trabalha todo o planejamento Dua mas eu fui atrás de algumas escolas que me falavam que tinham todo o planejamento feito com Dua e não não existe salvo essa que não conheço até agora não vi nenhuma o que eu vi eu vi e acompanho algumas pesquisas neste sentido pesquisas mundiais neste sentido do que se está trabalhando o que se está trabalhando são de duas formas fundamentais uma forma fundamental que se trabalha e algumas unidades didácticas ou lições planejadas com Dua e aí elas incorporo dentro do meu planejamento uma unidade uma lição a outra forma de trabalhar e determinadas ideias que se colocam nos pontos de verificação de Dua que são incorporados em uma determinada disciplina mas ainda não vi uma conversa de toda escola nesse sentido se estou vendo movimentos nesse sentido e o que a gente está começando a perceber que provavelmente uma das possibilidades de aplicação do Dua não será ir e entrar de cheio com tudo gradualmente ir incorporando agora com algumas indicações uma em toda escola para todas as disciplinas e dois com um trabalho de acompanhamento que verifique se esse ponto está bem utilizado ou não está sendo bem utilizado aos poucos gradualmente vou incorporando porque tem uma vantagem já falei este planejamento Dua pensando que eu já pensei que tenho um aluno cego que tenho um aluno surdo que tenho um aluno autista que tenho um aluno com deficiência intelectual que tenho um aluno diverso um que não quer aprender um não sei o que eu já tenho um leque de todas as diversidades que eu posso encontrar na sala que chega um aluno com uma outra posso pensar e incorporar alguma outra coisa esqueci coloco que tem um aluno que realmente entra com essa característica com um nível que precisa maior suporte eu posso implementar aquele planejamento mas não tenho que modificar esse planejamento é um planejamento da escola e aqui vem de novo o discurso se temos essa construção de instituição educativa de escola que aprende com uma cultura compartilhada o trabalho colaborativo de todos os professores para que dê certo provavelmente esta seja a solução que possamos encontrar de fato eu faço todos os anos um trabalho um trabalho não faço um curso junto com a Universidade de Alcalá que visitamos escolas inclusivas em Espanha e este ano fomos conhecer porque Espanha implantou este ano a necessidade de planejar com duas e nessa escola estão planejando dessa forma estão planejando os poucos eles criaram já em todas as disciplinas por exemplo tem soporte sempre 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 já soporte escrito e soporte gráfico de qualquer coisa que apresentem a avaliação quando eles piden para os alunos pode ser oral ou escrita como os alunos e dentro de escrita com representações ou escrita formal ou escrita informal isto já está sendo feito por que? porque são pequenos estão planejando em direção ao DUA tem um planejamento DUA completo? não estão transitando para só que em todas as disciplinas e por todos os professores eu tenho aqui um pequeno exemplo para entender o que significaria um exemplo de planejamento DUA e por exemplo para proporcionar múltiplas formas de motivação o conteúdo seria a reprodução celular conteúdo que pode ser dado ensino fundamental 1 ensino fundamental 2 ensino médio universidade dependendo do nível por tanto valdria para todos os níveis supostamente valdria para todos os níveis com diferentes percepções diferentes profundidades etc. ou aprofundamento por tanto simplesmente a apresentação de um vídeo de creação do ser vivo poderia ser motivador para para que eles sentissem o interesse por estudar a divisão celular provavelmente sim tem várias várias ideias que falam que sim começaria por aí mas para apresentar os conteúdos eu apresentaria a divisão celular e fases um texto escrito acessível logicamente a explicação de vocabulário para que entendessem a proyeção em vídeo ou microscopio de uma divisão celular imagens secuenciadas explicação imagens secuenciadas maqueta maquete da divisão celular que existe cartazes tradutor de libras debate essas formas são algumas das formas que a gente pensou que poderia colocar para essa apresentação desse conteúdo será que com essa apresentação atendemos a todas as diversidades que nós temos dentro da nossa sala de aula provavelmente sim eu tenho que colocar todas não cada um estuda existem todas essas cada um estuda quais são as possibilidades que tenho dentro da minha escola com tal de que eu coloque várias da mesma forma múltiplas formas de ação e avaliação explicação a partir da observação no microscópio ou a partir de um vídeo sem som uma explicação oral ou uma explicação por escrito como a gente quiser debate em grupos sobre a divisão celular e suas fases não é trabalho individual é por grupos por pares ou por grupos maiores elaboração de relatório com observação a vocabulário traductora de libras se for necessário para poder para a expressão e falo aqui traductor de libras por conta da expressão de um aluno com deficiência auditiva da expressão do trabalho que ele possa fazer para poder realmente ter um entendimento estas são ideias simplesmente para entender como o DUA dentro da prática poderia funcionar existem neste momento já muitos trabalhos publicados em revistas que falam como antes comentei de aplicação de DUA em determinadas unidades didácticas em determinadas lições existem matemáticas existe geografia existe para o ensino fundamental existe para o ensino superior existem várias propostas que vocês podem encontrar dentro de uma pesquisa a partir de alguma fonte que seja fiável e com isto queria acabar não sem antes falar que a gente está trabalhando com isto há algum tempo a gente se dedica também a formar de fato nós temos um curso sobre DUA que estamos organizando neste momento um curso de extensão junto à Universidade de Alcalá um curso de 120 horas a gente continua trabalhando sobre o desenho universal para a aprendizagem como uma das propostas que sirven para melhorar nossa escola que nossa escola seja realmente inclusiva que a gente consiga chegar a todos os estudantes que tenham uma aprendizagem de qualidade e isto é fundamental dentro de qualquer perspectiva que nós tengamos da educação o que a gente quer desde em qualquer momento é que os nossos alunos aprendam e aprendam com qualidade então por aqui muito obrigado a todos e a todas muito obrigado gostaríamos de entregar uma lembrança fotos ali já estouramos o nosso muito obrigado a gente poderia ficar escutando o senhor a tarde toda muito bom mesmo então nesse momento nós vamos fazer um intervalo de 15 minutos e aí retornamos com as duas últimas palestras do dia obrigado obrigado